Olá gente linda que me assiste, você já fez essa pergunta como eu faço de vez em quando? Por que que tem tanta gente perturbada no mundo que tira nossa paz, nosso sossego? Tive uma crise de tosse agora há pouco, o negócio não tá bom aqui não. Eu vou explicar o que acontece. Existe uma agenda alien, existe uma agenda ufológica, os ufologistas adoram essa agenda. E eu sei que você nunca entrou nesse assunto para pesquisar nada, mas hoje você vai entender essa agenda de começo ao fim, de canto a canto, de uma maneira maravilhosa. Vamos falar de abduções. Ah, isso não é real. Claro que é. Quanta gente já foi abduzida, volta contando tudo. O que acontece quando uma pessoa é abduzida? Qual é o objetivo disso? É só para assustar os seres humanos? Quem são esse povo? Esse povo você sabe que são demônios, né? É, eles não vêm de outros planetas, eles vêm daqui mesmo, ok? São de outra dimensão e alguns estão nessa mesma dimensão, mas na camada abaixo da terra. Isso, onde o Papai do Céu prende o demônio, né? No abismo, né? Aqui em cima não, é lá embaixo, ok? Ok. Então, sabendo disso, eu acho que vocês já sabiam disso perfeitamente, vamos dar continuidade ao vídeo. Bom, aconteceu uma engenharia genética e também espiritual no passado, com Adão e Eva e uma serpente que tinha metade do seu corpo humana e a outra metade serpente. Era um naga, tá? Porque os querubins, eles não têm formas humanas, eles têm forma de animais. Ao redor do trono de Deus tem quatro animais, um com forma de águia, leão, boi, cara de homem e por aí vai. Então, a primeira criação de Papai do Céu tinha uma forma meio bizarra, né? Presta atenção que Gênesis 3, 15 diz. Pega só o comecinho dessa palavra. E a sua sêmen, isso. Olha só, inimizade, e se você é amigo de todo mundo, tem problema na tua vida, tá? Porque tem que haver inimizade. Não são amigos, são dois inimigos mortais. Eu me dou bem com todo mundo, você deve estar fazendo algo de muito errado na tua vida, tá? Entre uma semente, ou seja, um sêmen, e a outra semente, ou seja, outro sêmen. Essa te ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. Qual é a importância de fazer hibridismo com um animal serpente? O próprio Papai do Céu, não. Messias, né, que é Deus em forma humana, virou para os fariseus hipócritas e disse, raça de víboras. Não é à toa, não é à toa. Por quê? Porque tem uma engenharia ali, uma genética híbrida, ok? Ok. Então, aqui está a semente da serpente. Semente da serpente. Semente. Como é James Parks? Essa é uma palestra de duas horas, que um dos inscritos mandou para mim. E eu vou traduzir para o português. E é muitíssimo interessante. Presta atenção. O James Parks. Teve encontros, não com os grises, mas com os reptiles. Teve encontros, não com os grises, mas com os reptiles, que são raças extraterrestres. Priscila, isso não existe. Existe. Existe, sim, senhor, raças aí e tantos avistamentos de objetos não identificados, porque os anjos, tanto caídos ou não, usam transporte, tá? E isso, teve a visão de Ezequiel aí, que viu carruagens no céu. Então, isso não é nada novo, ok? Ok. Não é nada muito assustador esse vídeo, tá? Eu acho até muito bacana. E se eu fosse você, eu continuava até o final. Vai lá. De dois, três metros de altura. Três metros de altura tinha o indivíduo. Os que são os que estão detrás dos grises. São aqueles que estão por detrás dos grises. Gris é cinza, né? Cabeçudinho, olhão, grandão. Os grises não são como robôs, são como drones. Os que estão detrás dos grises. Os grises são como robôs, são como drones. Ou seja, não são pele, não são espirituais, não são espíritos. Não são nada. São tipo robôzinho, sabe? Do filme Robôzinho, por aí. Robôzinho de limpeza. Eles vão lá e fazem o trabalho, mas eles não têm carne humana, não têm espírito maligno. Eles não têm nada. Robôzinho de limpeza seria isso? Esses são os anjos caídos principais. Os que estão por trás deles é que estão os anjos caídos. Então, já criaram aí robôzinhos para fazer o trabalho, entendeu? Na nossa terra. E são reais. São reais. Agora nós vamos entrar em coisas que você talvez nunca tenha ouvido falar, tá? Essas são as agências que têm bases subterrâneas. Agências secretas. O governo oculto está trabalhando com todas essas forças para construir com dinheiro que você já sabe muito bem de onde, de onde sai dinheiro público. Que não passa pelos congressos. E são usados esse dinheiro para construir bases subterrâneas altamente profundas. São utilizados esse dinheiro para construir bases subterrâneas altamente profundas. Ou seja, é para cavar. Quando você escutou o seu pastor dizendo que o demônio vai ser preso na terra por mil anos, ele mentiu. Porque abismo é embaixo da terra. Abismo não é terra, é embaixo da terra. E sempre foi. Mas os seres humanos estão cavando tão profundo para eles serem libertos. Porque a palavra de Deus diz que existem anjos em prisões eternas até o grande dia do juízo. Ok? E a maioria não sabe nem que anjos são esses, nem onde é que estão. Mas vamos embora. Isso sim. É realmente mais de 4 mil dessas bases debaixo da terra. A agência dos governos e agências de inteligência como a NSA, etc. Governos ocultos como a NSA, etc. Todos esses daí. Construir bases subterrâneas e entrar em contato com as entidades debaixo da terra. Construir essas bases para entrar em contato com entidades que estão embaixo da terra. Gente, quando eu era pequenininha e católica, a gente sempre falava, ó, cuidado para você não ir para lá. Quando a criança inocente, parece que ela tem mais conhecimento do que quando cresce. Já percebeu? Perde-se esses conhecimentos preciosos. Entendeu? Mas a gente apontava até com o dedinho para onde a gente não queria ir. O que mais? Por milhas estão aqui abaixo. Por milhares de anos já estão aqui embaixo. Então, estão cavando túneis de massa dentro da terra, dentro da terra, até lá embaixo e até em cima da nossa superfície. Estão penetrando na nossa terra, mas não é porque vêm do espaço. Vêm daqui de baixo. Dos abismos. A Bíblia fala muito dos abismos. E a terra engoliu, não sei quem, por causa de pecado. E a boca se abriu e levou para o abismo. Muito bem. Muito bem. O que acontece no processo de abdução? Por que raio o ET pega você e te leva para Deus sabe aonde e depois te devolve e às vezes nunca devolve? Para que serve? Já parou para pensar? Todos eles contam a mesmíssima história. Sim, o exame incluye terribles torturas para o corpo humano. Eles fazem exames e às vezes torturas para o corpo do ser humano. Eles gostam de te ver sofrer. Eles gostam de te ver sofrer. Os abduções não se lembram mais que algumas partes de suas abduções, porque eles borram a memória. A maioria não se lembra das abduções porque é borrada a sua memória. E outra coisa, o fazem de noite. E ainda fazem isso à noite. Na escuridão da noite. Mujeres, homens, se obtém esperma, huevos das mulheres. Fazem isso na escuridão da noite. Mulheres e homens, eles gostam de roubar-lhes espermatozoides e ovos. Também levam a cabo o procedimento de concepção? Não. Que palavra ele usou? Espera aí. Procedimento reprodutivo. Eles têm, sim, interesse de fazer um vucu-vucu aí contigo. Trazerem aí híbridos à terra. Hibridização, ok? Lembra que no passado, quando os filhos de Deus adentraram, as filhas dos homens, eles geraram gigantes? Não tenho genética para fazer gigante. Eu posso ali no bordel, sabe? Me deitar com 50 homens. Eu posso voltar grávida, eu não sei nem de quem, mas gigante não nascerá. Então, essa técnica já é antiga, tá? Interessa também abduzir crianças e adolescentes? Sim, e depois regressam as vítimas à sua ubicação original, ok? Esse tipo de situações, ok? Há uma agenda genética. Depois você aparece de novo na sua habitação original, no seu quarto, na sua casa, da onde você foi rapitado, ok? Volta um pouquinho, volta um pouquinho. Uma agenda original, ok. Esse tipo de situações, ok. Há uma agenda genética híbrida. É para um trabalho de hibridização, uma agenda genética. Uma engenharia genética. Eles são híbridos, metade são humanos e metade são outra coisa. Você não vai ver ninguém andando na rua com cara de cavalo, de réptil, de sapo, de cobra. Mas algo dentro dessas pessoas é diferente de nós. Esses fetos são como matrizes. Esses fetos são matrizes. O que é matriz? É tipo um portal biológico aberto para morada de demônios. O Espírito Santo não pode habitar. Nos híbridos, ok? Nos quais costumavam viver. Então, no passado, lembra dos gigantes? Os néfilins, isso. Néfilins significa, no hebraico, nuvem ou potestade dos ares, tá? Quando seguiam a presente ordem deste mundo. Ou seja, eles faziam tudo quanto é maldade. Eles gostavam de seguir o mundo, tá? E o príncipe do poder do ar. Olha lá, néfilin, ar. Néfilin, nuvens. Isso. O Espírito que agora está atuando. Nós que vivem na desobediência. Ou seja, no passado, eles viviam na Terra. Faziam tudo quanto é besteira deste mundo. Mas agora, esses espíritos do ar, os néfilins, as nuvens. Agora, eles vivem no corpíteo, isso, das matrizes. No corpíteo dos portais biológicos abertos. Por isso que eles ficam endemoniados, às vezes. E o próximo vídeo, eu vou contar um caso de possessão. Se você não gosta, na próxima live. Não nessa, na próxima. Nem assista, porque eu vou contar caso de possessão. Ok? Ok. Foi muito difícil para mim sobreviver a isso, tá? E foi, inclusive, nesta porta aqui. Mas isso fica para a próxima live. Vamos continuar. A maioria dos fetos são filhos dos híbridos. E aí eles vão lá e te entregam, toma esse aqui, seu bebê. Este é seu filho. E essas entidades, essas abominações. Essas entidades carecem de emoções alguma. O que te lembra isso? O que eu venho falando desde que eu comecei esse canal? Carecem de emoções. A Bíblia falou. Não tem afeição natural. Não conseguem amar o próximo. Não tem amor pelas pessoas. Muito mal pelos pais. Tem que ser um processo criado ali. O terapeuta, psicólogo, desde pequenininho, vai conseguir ter um resquício de consideração pelos pais e ninguém mais. Isso. Nem pelo cônjuge, nem pelos filhos. Não amam ninguém. Ou seja, o cérebro de um psicópata. Cérebro de um psicópata. Palmas. Cérebro psicopata. Parabéns. Agora a verdade chegou. Demorou, mas chegou, né? Não sentem nada de empatia e de compaixão quando crescem. Está vendo aí por que você é cancelado, descartado como lixo? Não estão nem aí o tempo que você dedicou, o tempo que você deu o seu melhor. Dane-se. Entendeu? E os governos, então? São híbridos, ok? E isso aqui não é real. Eles são híbridos e essa agenda é real. Colocam as crianças abduzidas para brincar com as crianças híbridas. E para que que colocam eles para interagir um com o outro? Por que que você é obrigado a levar seu filho para a escola? Vamos ver a explicação. Por que que as crianças têm que interagir uma com as outras? Os negros. Eles não vão aprender o alfabeto como eu e você estamos aprendendo. Eles aprendem de outra maneira. Nada mais como observar e replicar o que vêem como se fossem autistas. Eles olham e replicam o teu comportamento como se fossem autistas. É uma comparação muito infeliz que ele fez, colocando os autistas nessa conversa. Autistas não têm nada a ver com essa história. Mas o autista é uma pessoa que ele tem que olhar para ver como as pessoas se comportam. Se é para rir da piada ou se é para chorar da piada. Ele fica meio perdido. Como que tem que fazer. Então, assim, essas crianças que nascem sem emoções, eles vão para as escolas. Na verdade, não são bem para aprender ABCD. Um com mais um é dois. Eles vão para observar as outras crianças. Quando que é para chorar? Quando que é para rir? Quando que faz cara feia? Quando que faz cara de surpresa? Quando que... Aí eles vão vendo filmes também, tá? Como que se apaixona? Como que se enamora? Como que eles vão, pela observação, se camuflando de ser humano ali no meio, entendeu? Eu também sou humana. Eu tenho que agir assim, eu ajo assim. E eles ficam fera em agir como nós, sem ser. Não está assim, não está tintindo nada. Vai no velório, tem que derramar lágrimas, mas não sente uma dor por aí. Então, já nos tem adultos, já nos tem preparados. E os adultos já estão enxertados aqui, já estão muito bem preparados e vivem normalmente em sociedade. Aqui nós temos um fetinho. O fetinho do híbrido é diferente do fetinho humano. E não pense você que dentro da tua casa nunca teve um híbrido, que basta ser fricalculista com aquele coração horroroso do psicópata. Psicopata, estou falando espanhol. Basta ter aquela mentalidade de não amar ninguém, de se colocar em primeiro lugar, de adorar um controle. Isso, tudo que a gente fala aqui. Eles já são diferentinhos desde o berço. Salmo 58 diz, eles se pervertem desde a madre. Esta é uma foto real de um destes seres. Estava na base subterrânea secreta. Em dizer que vão tomar o planeta de tal maneira e vão querer controlar absolutamente tudo. A agenda é tomar todo o planeta e controlar absolutamente tudo. Por isso que controla a camisa que você vai usar, a cueca que você vai usar. Quem pode ou não pode ser seus amigos. Controla o seu cartão de crédito. Controla a sua opinião. Por isso, porque eles têm sede por controlar. E me está dizendo que, vocês sabem como vocês têm memórias? Dizem um destes seres híbridos à mulher abduzida. E aí perguntou, vocês sabem como que vocês têm essa memória? Perguntou para a mulher abduzida. E eu estou dizendo assim, como que memórias? E ele diz, tu sabes como tu recordas a tua mamãe, a tua papá, a tua irmã. Esse tipo de coisa, assim, que tipo de memória? De recordar a sua mamãe, seu papai, sua infância. Você consegue lembrar das coisas? Pense com a pata, não tem memória afetiva. Não lembra de nada direito. Vai lá. Seus aniversários, seus amigos, tudo isso. E depois ele diz, algumas pessoas como vocês já não vão ter memórias para nada, nunca mais. Algumas pessoas de vocês mesmos já não vão ter memória nunca mais de nada. Mas, vão ser como eu. Já não vão poder recordar absolutamente nada. Em pouco tempo, a sociedade vai ser como nós. Já não vai poder recordar de absolutamente nada. Ou seja, eles querem realmente apagar suas lembranças, seu passado, suas memórias. Por que que não sabe de onde vem, também não sabe para onde vai, também vive uma vida sem propósito, por aí? A única coisa que estão interessados, passa o que passa, passa o que passa, pode explodir o mundo. A única coisa que eles querem é uma só. Estar no controle. Credo, que coisa horrível, gente. Coisa horrível. Tai diabo. Eles controlam e ninguém vai recordar absolutamente nada. Eles não estão interessados em recordar absolutamente nada. Gente, psicopata, a única coisa que se lembra de você é as mentiras que ele mesmo contou. Então, ele começa a repetir essas mentiras, às vezes, dez vezes, para dizer, a Priscila falou isso mesmo. A Priscila falou aquilo. E a Priscila nunca disse essas palavras. Mas o psicopata, a única coisa que se lembra da Priscila é as historinhas que inventou. Eles não sabem nada sobre Priscila. Nem o que ela disse, nem deixou de dizer. Porque eles sabem das mentiras que disseram que você disse. Eles não têm memória para se lembrar quem é a Priscila. Muito menos o que ela sabe fazer ou deixar de fazer. Eles não conseguem. Mas eles se lembram das mentiras que colocaram em cima das suas costas. E eles vão ficar repetindo nisso aí. Mas é uma insistência. É uma chatice. Eles batem na mesma tecla até a tecla estourar. Mas não sabem nada sobre você, seus amigos. A festinha, o cumpelianos, cumpelianos é aniversário. Eles... Que ainda mais não foi deles aí que não lembra mesmo dos outros, da Priscila. Sabe nada. O coronel ST, há poucas semanas, desapareceu da face da terra. O que será, né? E ele trabalhou na área 51. Ele os ha visto. Ele ha visto os pavilhões onde tem as mulheres. Ele trabalhou na área 51 e viu vários pavilhões onde se fazia essa engenharia genética. Mulheres clonadas. Mulheres clonadas. Parindo estes bichos. Parindo estes bichos. Então, ele desapareceu porque ele trabalhou na área 51. Ele via várias mulheres clones que estavam parindo bichos, bebês estranhos aí. Eles têm a pupila maior, tá vendo aí? Nem sempre tem a pupila maior. Quando tem alguma diferença genética, já não sai do buraco, fica nas bases. Os que saem do buraco pra governar sobre nós e fazer qualquer coisa, tem que ser mais parecido com a gente possível, tá bom? A pessoa que me deu esta foto está morta. A pessoa que me deu esta foto está morta. Este é um híbrido de verdade. Este é um híbrido de verdade. E está no meio de nós. Tem os olhos completamente negros. E não são lentes de contato, o que muita gente tem. E não são lentes de contato, mesmo que muita gente diga que seja. Assim é como se mentem, ok? Agora você vai entender por que todos os políticos mentem. Porque tem muita mentira na política, porque eles estão mergulhados dessas entidades. Vamos à agenda deles, a meta, a grande mudança. Eles querem um só governo que serão controlados completamente por eles. Por quê? Porque que é um estardalhaço quando um governante entra e eles falam mal e querem derrubar aquele governante. E de todo jeito. Por quê? Porque não está sendo governado por eles. Não significa que seja perfeito. Significa que não está dentro da agenda deles. Eles ficam enfurecidos. A TV fica enfurecida. Deus e o mundo ficam enfurecidos. Por quê? Porque só pode governar-se a partir da hibridização. Essa é a retórica. Os alienígenas e insetoides vão ter todo o controle. Os alienígenas e insetoides vão ter todo o controle. Eu achava que eram animais, mas eram insetoides. Então, tem ainda uma outra raça mais híbrida ainda do que... Gente, se misturar, e dá para misturar a genética, tá? Eu vi macaquinho que brilha no escuro. Tá bom? A ciência não nega que tem isso. Diz que você vai poder escolher a cor dos olhos do seu bebê. Diz que você vai poder escolher uma genética que desvia de todas as doenças. Para você não herdar o problema dos seus pais. Eu já vi, gente, todo tipo de ratinho. Sabe? Ratinho esverdeado. Aquele verde florescente. Deus não fez nada disso, meu povo. Vamos acordar que esse troço está muito avançado. O resto da humanidade não interessa. A boa semente que o Papai do Céu fez, a semente da mulher, tem que ser eliminada, erradicada. Esse é o consenso desse livro que vêm aí. Ah, ele está mostrando um livro aí para as pessoas que ele está lançando. E é o conceito... Está tudo escrito lá. Espantoso. Poucos que darão para seguir sendo cosechados em caso de que falhe o programa de hibridização. Os poucos que restarem são para continuar sendo cosechados, mexidos aí, para continuar o programa de hibridização. Não interessa seres humanos para eles normais, tá? Deixa uns gatos pingados aí só para a gente continuar ali roubando óvulos, espermatozoides, fazendo o nosso programinha. Aí quando você vê um programa aí da Mandona, da Dersi Gonçalves, né, no Rio de Janeiro, enquanto o Rio Grande do Sul está afogado lá, crianças, bebês, todo o rebanho, sabe, que vai trazer fome para o Brasil, todo o arrozal brasileiro, todo embaixo d'água. Eles estão rindo, gargalhando e tirando sarro, sendo que vão passar fome e continuam rindo e dançando. Este povo só pode ser híbrido, cara. Eles não têm visão de que vão morrer de fome, eles não têm visão de que são nossos próximos, parentes próximos, nossa raça está morrendo. Não estão nem aí. Por quê? Porque eles não têm sentimento. Entendeu? Narcisistas, presta atenção aqui. Narcisistas e psicopatas não têm memória afetiva. Isso tem tudo a ver com os híbridos e com os alienígenas. Descartam e cancelam pessoas como se fossem lixo. Tudo a ver com alienígena. Inclusive, depois, ainda apaga a sua memória e te joga de volta no quarto depois da abdução. Então, eles querem apagar a sua memória também, para você não se lembrar do que sofreu os abusos lá na mão dos psicopatas e também dos alienígenas. Eles trabalham de maneira igual. São frios e calculistas. Só querem cumprir sua agenda horrorosa e pronto. Só se preocupa com o controle. Por isso, você não pode ser amiga de ninguém. Seu cartão de crédito pertence a eles. E sua casa também é deles. E sua opinião também é um lixo. Não sabem amar. Odeiam a vida de toda espécie. Por isso, eles não estão nem aí. Quantas pessoas estão morrendo ou deixando de morrer. Eles assinam qualquer pacto aí de reduzência da population. Não pedem perdão. Porque, para pedir perdão, você tem que ter um bom coração. Não reconhece os erros. Inclusive, ficam enfurecidíssimos. Se você contar qualquer coisa, eles ficam com um odinho. Porque você não tem direito de se defender. Nem de tocar no que eles fazem. Porque eles têm senso de merecimento de fazer o que eles bem quiserem. Nos assistem para nos copiar. Não pense que o meu canal não é assistido por narcisistas e psicopatas. Eu diria até que tem um número muito maior deles me assistindo. Para poder ver o que eu penso, o que eu falo, como eu me visto. Como eu me comporto. Do que gente normal, tá? Não se importam com quase nada. Parece que são inabaláveis. Eles estão um pouco se lixando com qualquer coisa. E também são inconsequentes. Por isso que o Chilindropa, a cadeia, vai uma porção de psicopata. Porque eles não têm muito juízo. Não estão se importando com nada. Vamos à música ET, de Kate Perrin. Eles esfregam a verdade na nossa cara. Mas é de uma forma tão lúdica. Ou é um filme, às vezes. Para você achar que é ficção científica. A verdade está na tua cara. E você só não vai entender se não quiser. Tá aí. Onde pode estar o meu amante? A Terra toda destruída. Em que lugar deste mundo maravilhoso? Existe alguém para mim? A mulher que é um amante. Gente, onde está? E como a Terra foi destruída, ela achou um robozinho. Na verdade, é uma cápsula guardando uma pessoa ali dentro. Cadê o robozinho? Ah lá. É um ser humano que conseguiu escapar no apocalipse com a sua armadura de ferro. Tem um ser humano ali dentro. Me chamam de alienígena. De astronauta cabeçudo. Opa! Opa! Astronauta porque vem do espaço. Só que não vem. Já explicamos que vem do abismo. Será que você é o diabo? Será que você é um anjo? Ó, está caindo o céu. Olha lá. Seu toque é magnetizador. Magnetizador. Porque toque, porque amante, porque beijo. Isso. Porque toda abdução é... Toda. Pois é. Se você não percebeu, perceba. Você não é como os outros. Amante futurístico. Olha lá. É do futuro. Ele faz coisas que ninguém faz. Um DNA diferente. Não entendem você. Não. Não querem é saber. O povo entra a coisa aqui e sai do lado de cá. É filme, né? Não. Você é de outro mundo. Ó. De outra dimensão. Então, não pode ser de outro mundo. Porque de outra dimensão, basta ser essa aqui mesmo, compartilhando o mesmo espaço físico. Só que em outro... Isso. AM, FM, outra rádio. Então, ele é de outra dimensão, mas está bem aqui. Me contagiem com o seu amor. Me preencha com o seu veneno. Na verdade, a tradução correta é me injeta o seu veneno. Cara, essa é a frase mais alienígena de todo o vídeo, desde o começo até agora. Até o final. Essa frase, eu prefiro não comentar. O que mais? Me possua. Possua escolete? Vai, possui outra. Quero ser uma vítima. Estou pronta para abdução. Ai, a bicha está doida para fazer um filhote com o DNA do Satanás. O que mais? Seu toque é tão diferente. Aí você vai ver, ó, o que aconteceu com os animais. Olha lá. Matando uns aos outros para sobreviver. Por quê? Porque corrompeu a genética dos animais. Você vai ver a natureza toda sofrendo. Olha lá. Mexeram na fauna. Mexeram na flora. Mexeram na comida. Mexeram nos animais. Acabou, gente. Guerra. Cadê a guerra? Deixa eu ver se eu consigo aqui. Passa muito rápido. Animais. Olha lá. Aviões. Olha lá. Os caça voando. Termina com ela libertando o ser humaninho na cápsula, né? E fazendo algo com ele. Mas espera. Quem é o híbrido? O ser humaninho que fugiu da cápsula ou ela mesmo? Ela mesmo. Que ela tem essas patas aí de animal, de bode, sei lá. Seu toque é sobrenatural. Gente, está na tua cara. Esfregam na tua cara. Você não acredita? Não quer ver? Inclusive, na Bíblia, jogaram papócrifo. Isso não é pra ler. Isso não é verdade. Isso não é bem por aí. Por que será? E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Se Deus é amor, esse povo não tem Deus. Eles estão cheios de ódio. Se tem uma coisa que você nota numa pessoa que não tem Deus, é que ela é um poço de ódio. Não tem amor nenhum ali dentro. E isso a gente nota em todos os narcisistas, em todos os psicopatas. Vou terminar deixando perguntinhas aí. Perguntinhas incômodas para vocês. Vamos às perguntinhas incômodas. Por que Deus condenava tantos casamentos com estrangeiros no passado? Será porque, né? Isso. Para não contaminar a semente pura. Por que casamentos com psicopatas e narcisistas são tão difíceis? Ah, essa você sabe. Você está aí nesse casamento difícil. Por que muitos escolhem não ter filhos? Deve ser que eles têm juízo e sabem o que está acontecendo na Terra. Por que apenas uma semente herda a Terra e não todas? Por que Caim matou Abel? Por que Esaú tentou matar Jacó? Vou te falar uma coisa sobre Esaú e Jacó. Dentro da barriga, eles socavam tanto um ao outro, que a Rebeca falou, pelo amor de Deus, eu vou perder esses bebês. Ó Deus, por que eles brigam tanto? Nem nasceram. Aí Deus falou, são duas sementes diferentes. Não, ela não traiu o marido. Já veio essa corrupção dentro da carne dele. Ok? Se tem mais diferente, por aí. As perguntas ficam no ar. Você não é obrigado a acreditar em nada, não. Mas quando tu olha pra cara desse híbrido aí na tua frente, que não sabe amar, que só enche teu saco, tenta responder essas perguntas. Vê se o que eu estou falando não dá uma encaixada aí perfeitamente. Um beijo pra você e a gente se encontra na próxima live. Vamos ver se tu tem coragem de ouvir a história aí dos híbridos apanhando o demônio. Porque proteção mesmo só tem quem é servo do altíssimo. O resto, todo mundo cai na pancada. Beijo pra vocês e a gente se encontra na próxima live. Tchau, tchau. 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 Tchau.